Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Papo Binário. Eu me chamo Anderson e esta é a aula de número 7 do curso do Framework Radar. Bom, nessa aula a gente vai estar aprendendo a como utilizar o debug de dentro do Radar. Além de todas aquelas funções de análise estática e análise de binário que o Radar tem, ele também suporta a análise dinâmica com o debugger nativo dele. Claro que para você fazer o debugging com o Radar, você precisa estar rodando no mesmo sistema operacional do executável que você quer atingir. Então no caso eu vou estar usando um Elf no Linux, mas caso você queira usar esse debugging em um Windows ou em um Mac, você vai precisar estar rodando o Radar nessas plataformas, porque para debugar um processo você precisa ter acesso a algumas chamadas de sistemas e algumas operações do sistema operacional em si. Mas enfim, para a gente entender como funciona o debugger, eu fiz um desafio, esse week sum, vai estar na descrição o link dele lá no menu de binário, no fórum, para você baixar e seguir junto, interessante você tentar resolver também. Mas ele vai servir para mostrar para a gente como a gente pode usar o debugging, como funcionam os básicos do debugging. Bom, a gente vai começar de uma maneira um pouco diferente, a gente vai já executar ele para ver o que o desafio precisa para a gente conseguir concluir e daí a gente já abre o arquivo já debugando e utiliza as funções de análise estática junto com o debugging do Radar. Então eu vou executar ele aqui e ele pede uma senha, vou colocar qualquer coisa, vou colocar aqui password e ele fala wrong tryharder, se está errado, tente mais. Então bom, vamos já abrir ele já debugando, na verdade vamos abrir no Radar e depois abrir ele no modo de debugging para a gente começar a entender como resolver esse desafio de maneira bem rápida usando o debugging. Vou abrir aqui, vou limpar a tela e a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai debugar, geralmente é você reabrir o arquivo em modo de debugging. Os comandos relacionados a reabrir o arquivo estão nos subcomandos do D. Na verdade, os subcomandos do D tem todos os comandos relacionados a debugging. Então aqui você tem comandos D de colocar breakpoints, de continuar a execução, imprimir o mapa de memória e etc., quanto reabrir o arquivo no modo de debugging. E por que a gente quer reabrir o arquivo no modo de debugging, sendo que a gente só abriu o arquivo, porque a gente já não abriu o debugando. Isso porque é interessante quando a gente está fazendo o debugging, a gente desligar o ASLR. E é interessante desligar o ASLR, porque daí você garante que a randomização de memória não vai estar ativa. E quando você está fazendo análise de nome, que é interessante que você desligue, até para você não ficar perdido nos endereços, que você queira mandar o endereço para outra pessoa, ou você queira simplesmente voltar a continuar seu debugging outro dia e você quer usar os mesmos breakpoints que você usou antes. Então é interessante desligar. E para desligar o debug no radar, ou o SLR dentro do radar, você precisa rodar um comando aqui dentro, porque por default ele não vem com isso desligado. E dentro dos subcomandos do D, a gente vê que tem um comando chamado DO, que é os comandos relacionados a abrir processo, a executar o binário em si. E dentro do DO são, tem vários comandos que são relacionados a reabrir o binário em si, e tem esse DOR, esse DO, que é o comando que vai configurar o profile do nosso debugging. O que é o profile do debugging? Dentro do radar, existe uma subferramenta chamada HATRUN, que é essa daqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a documentação do HATRUN. A gente não viu o HATRUN nesse curso, provavelmente não vai ver também, mas o HATRUN é uma ferramenta que configura um ambiente de execução do seu binário. Ou seja, você pode com o HATRUN definir quais são as variáveis de ambiente, quais são os dados que tem que entrar pela entrada padrão, onde que ele deve jogar o STDout, enfim, você personaliza a execução. E por que eu estou falando disso? Porque se você executar só o DOR, você lista todas as variáveis, todo o profile default que o radar tem. Então, na verdade, isso aqui é um exemplo. Com o DOR você seta quais são as variáveis que você quer que o binário tenha. A única variável que eu estou interessado em sentar agora é o ASLR. Então, você até vê aqui no exemplo que ele dá, tem um comentário, né? E ASLR igual a NO. Nada mais é do que ele está querendo deixar o ASLR ligado. Em nosso caso, a gente quer desligar o ASLR. Então, eu vou digitar aqui DOR, ASLR igual a NO. Daí, ele já desliga o ASLR e quando ele abriu no modo debung, ele já vai estar com isso ativado. Então, para garantir que a gente sempre vai estar com essa configuração, eu vou colocar no arquivo de configuração também. Então, nesse caso, eu vou rodar um comando e não setar uma configuração. Também funciona. Eu vou recarregar, mas não precisava. E agora, a gente já pode reabrir o arquivo em modo debung. Se a gente olhar aqui no DO, a gente vê que se a gente rodar DOO, ele vai reabrir o arquivo em modo debung com algum argumento que você passar. Por hora, eu não vou passar argumento, só para mostrar para vocês como funciona o debung. Depois, eu já passo os argumentos que ele precisa. Então, eu vou aditar aqui DOO. E vejam só que interessante. Nesse caso, ele já abriu o arquivo e já colocou a gente em um endereço que não é o mesmo que a gente estava antes. Porque agora o processo já foi executado. Então, a gente já está em tempo de execução. Já carregou as bibliotecas que o processo vai precisar e já está todo mapeado. Então, se você olhar esse endereço, você pode se perguntar onde eu estou exatamente. E para isso, você pode usar o comando, dos subcomandos do D, o comando DM, que é o comando que mostra os memory maps, o mapa da memória, como a memória está estruturada. Então, digitando só DM, você vê tanto onde está o seu processo. Então, você vê aqui, esse programinha aqui, Wixam, que é o nome do programa, ele está mapeado, começando nos endereços 4.000. Eu falo 4.000, mesmo tendo todos esses 5, 5, 5. Isso aqui, por padrão, todos os processos do Linux têm esse prefixo, caso o SLR esteja desligado. Então, eu vou dizer que ele está só no endereço de base, o base address 4.000, mas o endereço completa é isso. Então, ele está do 4.000 até o 5.000 e tem outros mapas, outras regiões. Isso aqui é paginado, então você vê que o tamanho da página do meu, se chama para sinal de 4K bytes, então o meu mapa fica em páginas diferentes. Só que, olha só, eu estou no endereço 7FFF terminando com 100. Se eu olhar aqui no mapa de memória, eu posso procurar onde tem os endereços que começam com D, vai estar aqui, é um pouquinho difícil de encontrar, mas... E aqui nesse endereço vai até s3.000 e a gente pode ver que, na verdade, isso aqui não é o nosso binário, isso aqui é o loader do Linux. O ld.so é basicamente o loader que vai carregar nosso processo, a variável de ambiente, etc. Então, agora a gente não está no nosso código ainda, a gente está nas bibliotecas do Linux. Então, para a gente continuar e, de fato, chegar na main do nosso binário, a gente pode já pular e já executar para chegar na main, ou a gente pode analisar o código rapidinho para a gente entender onde está a main. Então, eu vou rodar o comando de análise, vejo que o contexto agora é totalmente diferente, eu estou dentro do binário, tá? Vou até a main, cheguei na main, vejo que até o meu endereço mudou, meu endereçoamento está agora na região correta da memória e vou digitar pdf. Então, vejam que, na verdade, eu vou digitar vv para abrir o modo de grafo. Então, veja que aqui, na minha main, ela tem o corpo básico e toda a função, que quando começa, o push rpp, mover rsp para rpp, e se a gente descer um pouquinho, a gente vê que tem aqui aquelas strings, que ele explica para a gente como usa, usage, etc. Então, aqui é a main, eu quero chegar nessa parte. Para isso, eu posso usar os comandos do debugging, o comando dc, que são os comandos relacionados a continuar a execução do meu debugging. Então, eu vou digitar dc, interrogação, para ver quais são as opções que eu tenho. Eu tenho como só continuar a execução, então, se eu rodar, por exemplo, só dc, meu processo executou, diz para a gente como utiliza, mas, se eu quisesse executar até a main, ou até qualquer outro símbolo, eu posso usar o comando dc1, que significa que continue até algum endereço. E esse endereço, lembra que ele pode ser tanto o endereço em si, uma sequência, um endereço de memória, quanto pode ser um símbolo das flagspaces do radar. Se a gente listar as flagspaces, a gente vê que tem quatro símbolos, se a gente carregar elas e imprimir, a gente vê que tem a main aqui como símbolo, que está nesse endereço. Então, é interessante a gente rodar algo como dc1, main, que significa continue até chegar na main. Lembra que aqui eu encontrei a main, porque eu sei onde ela está. No seu caso, caso o binário que você esteja analisando em algum dia não tenha uma main, você continua até o endpoint, ou até os construtos do Elf, caso tenha alguma coisa lá. Mas, no caso, não vou precisar, vou reabrir o binário, e aí tem uma coisa muito importante que a gente precisará ter feito, e agora eu vou comentar, que lembra que na aula que a gente mexeu no modo visual, a gente ativou uma opção no radar chamado io.cache igual a true, e essa função é útil, porque a gente quer modificar o binário enquanto ele está mais perto da memória, mas a gente não quer que essas modificações vão para o disco. Ela também é utilizada em outras situações, que a gente vai ver em algumas aulas, relacionadas à emulação de código, porém, quando a gente está tratando com o debung, a gente precisa desligar essa opção, porque o io.cache, quando ativado, coloca uma camada de proteção no binário quando o debugger tenta acessar. Isso vai ficar mais claro quando a gente entender um pouco do exil, mas isso é uma maneira dele evitar que o debugging interfira com a emulação de código que depende dessa função. Então, sempre que a gente for botar breakpoints, que é o que vai acontecer agora com o dc ou main, quando a gente for para main, a gente precisa desligar. Então, a gente vai dar um e, io.cache igual a falsa. Se você não vai utilizar muito essa função, você pode retirar ela do arquivo de configuração. Você vem aqui na opção, comenta ou remove, mas no caso eu não vou fazer nada. Então, beleza. Já estou aqui, já posso ir até a main. Então, eu vou digitar dc1 main. Veja que agora ele foi, então ele fala que continuou até esse endereço, que é o endereço da main. Se a gente só confirmar novamente no símbolo, está nesse endereço. E bateu o breakpoint nesse local. Perfeito. Então, ele já foi até a main para a gente. Agora, fica um pouco chato a gente ficar sempre usando a linha de comando para debugar. Então, a gente pode usar uma outra função, que é o modo visual. Só que esse modo visual é um pouco diferente do que a gente aprendeu no modo de grafo. A gente tem uma interface no radar baseada no Curses, que é uma biblioteca para criar aplicações no terminal. Então, se você digitar v minúsculo com símbolo de interrogação, você abre os subcomandos relacionados aos painéis visuais. Somente ver abre essa interface. Muito legal, que ela ajuda bastante a gente a fazer debugging. Por quê? Dessa área, dessa região, essa primeira a gente tem o disassembling, certo? Nesse outro painel a gente tem a hashtag. E depois a gente tem os registradores, que é tudo que a gente precisa para a gente debugar um programa de maneira mais simples. As outras funções a gente vai usando conforme for necessitando. E o mais legal é que ela tem uma interface interativa. Então, você pode clicar aqui no file, abrir algum arquivo, mexer em alguma configuração. Só que essa interface, fique sabendo que ela pode ser um pouco instável, porque não é um programa GUI, não é um Graphical User Interface. É um programa TUI, se não me engano, que é Terminal User Interface. É um programa construído para terminal. Então, não esperem muitas funcionalidades ou algum tipo de erro handling complexo aqui. Então, é interessante a gente mexer com muita calma, até para a gente não ter nenhum problema de quebrar nada. Então, de cara, eu já começo a notar algumas coisas interessantes. A primeira é que esse código não parece estar analisado. Por quê? Porque se eu olhar na instrução 238, aqui embaixo, eu vejo que tem uma chamada para uma função, de maneira pura, não existe nenhuma flag que indique qual é essa função. E, geralmente, a gente sabe que o radar coloca essas flags. E se eu subir um pouco na desassembly, e isso aperta na setinha do teclado, a gente vê que a nossa função não tem nenhuma assinatura. Ela só tem somente um comentário aqui que o radar colocou, mas não tem dizendo quais são as variáveis que ela utiliza, e assim por diante. Então, nosso código não está analisado. Isso provavelmente aconteceu, porque como o processo executou novamente, ele deve ter perdido algum tipo de informação, mas é facilmente corrigível. Basta a gente digitar a quatro vezes para executar novamente a análise. E agora a gente já tem a assinatura da nossa main, e aquela função que a gente viu já está com a flag certinha. Para começar a nossa análise, agora vamos voltar para o início da função, que é onde a gente deu o breakpoint, e vamos começar a executar a instrução por instrução e observar como vai ficar o nosso registrador, como não vai ficar a nossa stack. Para se movimentar a instrução por instrução, a gente tem dois comandos interessantes, o f7 e o f8. O f7 é o step normal do debugger, que ele vai executar cada instrução, e quando acontecer algum tipo de chamada para alguma função, tipo um printf, ou aquela função que a gente trocou o nome lá com a análise, ele vai entrar dentro da função. E tem o f8, que é o stepout, que geralmente acaba usando com mais frequência, dependendo do caso que tem muitas chamadas nativas, que é a mesma coisa, ele vai executar a instrução por instrução, porém quando chegar em algum tipo de call, ele não vai entrar na chamada, ele vai pular essa chamada. E não pular no sentido literal, que ele não vai executar, mas sim que ele vai deixar o processo executar aquela função, e vai voltar uma instrução após a essa chamada. Então eu vou andar com o f8 aqui, até chegar a alguma função que seja útil para mim, olhar o que tem lá dentro. Por exemplo, um fprintf que tem aqui, eu não preciso entrar lá dentro, porque essa chamada não é a do código, é uma função importada. Então vamos lá. Vou apertar o f7, vou descer aqui a instrução, tem um post rbp, vai construindo o meu stack frame, e aqui nessa rotina já começa a ver uma coisa muito interessante. Ele move nosso EDI, que ele já está colocando um comentário para a gente, que é o argc, a gente pode confirmar aqui, para o var14h, e move o RSI, que também colocou um comentário que é o argv, para o var20h. E logo após isso, ele compara o meu var14h com um. Então eu vou trocar esse var14h para outra coisa. Então eu vou digitar aqui a fvn, vou colocar de num args, que é a quantidade de argumentos que ele passou para a gente. var14h. Então o número de argumentos, como a gente não passou nada, só executou o programa, o número de argumentos é igual a um, que só tem somente o nome do programa. A gente pode confirmar, olhando o RDI, aqui na aba de registradores, a gente vê que o RDI tem um valor igual a um. Então eu vou executar essa instrução, moveu para lá, moveu o RSI para ele, vai fazer a comparação, essa comparação vai dar verdadeira, porque o meu número de argumentos é um. Então eu vou executar essa instrução, e ele vai fazer um jump if greater. Esse jump, ele só vai pular para esse endereço aqui, se a minha comparação anterior, no caso um, foi maior que o número comparado. Ou seja, se eu tive mais de um argumento. Como eu não tive mais de um, ele não vai pular para o if greater. Então ele vai seguir para a instrução abaixo. Então se eu executar aqui, ele continuou, porque ele não fez o salto para lá. Porque o número não era maior que um, era um mesmo. Então vejam que aqui, eu vou apertar f8 a partir de agora, porque ele vai chamar o printf, ele vai mover para o meu var, para o meu rx, o var 20, que é o meu argv, vou até trocar aqui para argumentos. Eu não vou trocar para argv, porque já tem uma variável chamada argv, no caso, nesse caso aqui é a var 20. Então ele move os argumentos para o meu rx, pego o primeiro argumento, e move para o meu rdx, vejam aqui que o meu rdx, agora aponta para esse endereço aqui. e se eu quiser ver qual o conteúdo do rdx, eu posso digitar px, para printar em hexa, vou colocar 10 bytes em rdx. Isso funciona. E aí você veja que ele está começando a montar um string, que nada mais é do que o diretório, que o programa está sendo executado. Ele vai mover para o rdx, e daí ele move para o meu rx, onde está o sdr, porque aqui ele vai chamar o fprintf. Se a gente olhar, o fprintf ele escreve em um string, algum tipo de const char formatado. Então nada mais é do que ele vai escrever, para a saída de erro, como usar o programa. A gente já sabia disso, mas é legal ver como é que vai funcionar aqui. A gente não precisa continuar executando, porque a gente já sabe que ele espera um argumento. Então vamos fazer o seguinte, eu vou trocar agora essa visão, para o modo de grafo, que fica legal para a gente analisar. E para trocar para o modo de grafo, basta a gente apertar V maiúsculo. A gente já cai na tela de grafo. Então a gente já sabe como é que o fluxo do programa. Se o cara não passa no argumento, ele vai dar mensagem de erro, até a gente ver aqui que o nosso rrp, nosso instruction pointer, já está nesse endereço aqui, no próprio grafo. Se não, ele vai vir para cá, e vai receber, e vai passar o argumento para o rx, vai mover de volta para o rx, só que dessa vez ele vai pegar, vai desreferenciar o endereço do rx e somar com 8, ou seja, ele vai pegar o segundo argumento do meu argv, o primeiro é o nome do programa, e o segundo é a minha entrada, vai mover para o rx, depois eu vou mover o rx para uma variável na minha stack, que é o var 8 aqui, eu posso até trocar esse var 8 para o meu input, talvez, input var 8, só que, como eu estava no modo grafo, lembre-se que a gente tem que apertar zz, duas vezes para recarregar o grafo, e depois ele move de volta para o rx, e move do rx para o rdi, e o meu rdi, é onde vai guardar o argumento, muito provavelmente, nossa entrada, na verdade, a gente sabe que é nossa entrada, mas, é ele que vai ser o argumento, que vai ser passado, para a minha função, logo após essa função, vejam que, o resultado das minhas chamadas, das minhas funções, ficam no eax, vejam que ele move meu eax para essa var ch, depois ele compara, com o valor 0x3 c1, e aí, o que ele faz, se o valor não for igual, então, pule se não for igual, para o endereço 5257, que é esse daqui, se não for igual, ele vai imprimir para a gente, aquela imagem, try harder, e se for igual, ele vai imprimir com congratulations, que quer dizer que a gente resolveu o desafio, simples assim, nada muito complicado, então, eu sei que o meu var ch, é o meu input, checado, vou trocar isso para, input, cheque, var ch, zz, então, beleza, eu já sei que essa função aqui, é a função que a gente precisa entender, como ela funciona, então, vou fazer o seguinte, eu vou reabrir o binário, vou colocar um break point, nesta função, e vou executar, até chegar nessa função, só que dessa vez, eu vou passar argumentos, para o meu programa, então, vamos lá, vamos sair do modo gráfico, vou apertar aqui, que, é, e aí, vou reabrir o meu programa, no caso, eu vou digitar, do, e vejo que se eu passar, o do, eu posso passar os argumentos, como eu comentei, então, vou digitar aqui, do, qualquer coisa, nossa entrada é essa, ele matou o processo, reabriu dessa maneira, eu vou voltar lá para a main, a gente já sabe onde ela está, vou dar um pdf, para desassemblar, e a função que eu quero parar, é essa daqui, certo, vou copiar o endereço dela, e vou fazer o seguinte, vou digitar, dcu, ou seja, debug, debug, until, e passar esse endereço aqui, ele vai executar, até chegar nele, perfeito, ele chegou, como a gente passou o argumento, deu tudo certo, e agora ele chamou essa função, e vou abrir o modo visual, veja que tem um pequeno, um probleminha aqui, na identificação de função do radar, ele acabou achando que tinham duas funções em uma, isso é só um bug de interface, porque a gente vê que, as variáveis estão corretas aqui, então o que interessa para a gente, está certinho, essa função ela é curta, pelo que a gente pode estar vendo, e eu vou abrir o modo de grafo, para ficar fácil, só para a gente entender o que está acontecendo, veja que desse jeito aqui, a gente sabe que ela vai receber, alguns argumentos, lembre que o RDI, é onde guarda a nossa entrada, então está aqui ele, depois existe um bloco, que parece ser um bloco de um loop, esse bloco checa, se o loop precisa continuar, e aqui embaixo tem um loop, que faz algumas operações, e depois move a nossa saída, nosso resultado de alguma coisa, para o nosso EAX, que a gente já sabe que ele guarda, a chave provavelmente calculada, após alguma rotina, então perfeito, já sei algumas coisas interessantes, dito isso, eu quero voltar do modo grafo, para o meu modo visual de debugging, para isso eu vou apertar exclamação, e aí eu volto, para o meu debugger, então vamos lá, vou executar agora, instrução por instrução, vou apertar aqui F7, cheguei no meu punch, e aí vejam que o meu RDI, aponta para o argumento que eu passei, eu posso facilmente confirmar isso, apenas abrindo aqui a shell do radar, editando o PX, para imprimir bytes para a gente, vou pedir para imprimir 20 bytes, em RDI, e a gente vê aqui, que está aqui, qualquer coisa, ele vai até esse byte nulo aqui, então perfeito, nossa string está carregada no RDI, e ela vai ser movida para esse var 18, vou executar essa instrução, e vou aproveitar para renomear, essa variável var 18, que é com a nossa entrada, então vou digitar aqui a FVN, aí eu vou colocar arg1, que foi o argumento que a gente passou, vai para o var 18H, então beleza, vejam só que interessante, o nosso arg1, é movido para o Rx, depois o nosso Rx, é movido para o RDI, e é chamado strl, ou seja, ele quer pegar o tamanho da nossa string, certo, e como ele tem uma função, uma chamada para uma função, que é externa, eu vou, lembre-se de apertar o F8, para você dar um step out, para você não entrar aqui dentro, então vamos lá, F8, 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 executou, o strl, agora o nosso Rx, a gente pode ver aqui, ele guarda, quantos caracteres tem a nossa string, no caso, é o xad, se eu quiser ver, é interrogação, 0xd, são 13 bytes, e ele move isso para o meu var 8, então eu vou renomear o meu var 8, para arg1le, var8, beleza, depois ele move, 0 para o meu var 10, vou continuar executando aqui, depois move alguns valores, e faz um jump, para o endereço, d3, se eu vir aqui, o d3 é, esse daqui, é esse daqui, que ele está, agora, até ficou marcado, vamos lá, pular uma instrução, fez o jump para ele, e aí, nessa parte, é até legal a gente abrir o grafo, para a gente entender, onde é que a gente está, vejam que, a gente está nesse d3, e ele move para a gente, o var ch, para o nosso x, depois comparo, o nosso x com o tamanho, do nosso argumento, se eu tentar olhar aqui, o que é o var ch, ele começa com 0, interessante, vamos guardar essa informação, mas essa comparação vai dar errada, porque ele não é igual, ao nosso tamanho, porque ele inicia com 0, vou voltar para o lado de debugging, vou continuar aqui, chegou na nossa comparação, ele não vai fazer o jump, porque ele não é, porque é maior, o nosso argumento, na quantidade de caracteres, que a gente tem, é maior que o 0, então ele vai pular, e agora ele caiu, se eu abrir o modo grafo, neste bloco aqui, então esse var ch, que foi referenciado aqui em cima, vai ser movido, para o eax, então nesse caso aqui, o nosso eax vai ter 0, certo? Nesse primeiro caso, posso confirmar aqui, apenas executando, dando um f7, veja que agora, o nosso eax, está igual a 0, logo após isso, o nosso eax, é movido para o rdx, então agora, o meu rdx, também, é 0, depois, é movido para a gente, o endereço, de onde está o meu argumento 1, para o rx, então posso até confirmar aqui, o meu rx agora, tem este endereço, que se eu quiser imprimir, os hexas, que estão nesse endereço, basta digitar, px, sei lá, 20, em rx, então a gente vê, que está lá a nossa entrada, então agora, o rx aponta para a nossa string, e logo após isso, neste endereço, o meu rx, é somado, com o meu rdx, só que vamos voltar lá para o grafo, só para a gente saber exatamente o que está acontecendo, o meu rdx, recebe o eax, que por sua vez, também recebeu aquele var ch, certo? Que inicia igual a 0, então, nessa primeira execução, voltando aqui para o modo grafo, o meu rdx tem 0, e o meu rx, tem, o endereço da string, então ele soma, então no caso, ele está mantendo o mesmo valor, e depois que ele faz essa soma, ele move para o meu rx, um único byte, que esteja nesse endereço do meu rx, se eu quiser ler somente um byte em rx, eu posso fazer assim, px1 em rx, então ele vai mover o 71, ou em x a 71, que é o nosso carácter q, de qualquer coisa, para o meu rx, então ele vai fazer isso, e após ele fazer isso, veja que ele está apenas, movendo aqui o byte mais baixo, para o eax, então ele está, vai transformar o meu valor da eax, para algo menor, no caso 71, que é aquele q, e aí ele vai somar, o meu eax, com o meu var 10, se eu olhar aqui, o meu var 10 é igual a 0, certo? então ele vai somar 71 mais 0, nessa primeira execução, e o meu var 10 vai ser igual a 71, se eu quiser confirmar, eu posso vir aqui, meu var 10 está em rbp, menos 0x10, o Radar falou para a gente, que essa é uma variável int64, certo? Mas eu posso usar o pxw, para imprimir uma word, só para ver qual é o valor desse local, então eu vou digitar aqui, pxw, 1, rbp, menos 0x10, então nesse caso aqui, tem 0x71, que é o primeiro carácter, somado com 0, estou olhando o modo gráfico novamente, a gente está nessa parte, e veja que agora, aquele nosso var ch, vai ser incrementado em 1, vai somar com 1, então, só olhando isso aqui, já dá para entender, que o var ch, é o nosso atual contador, porque, ele vai depois ser comparado, para saber, se está igual ao tamanho da string, então a gente já pode trocar o nome do var ch, vou colocar fvn aqui, eu vou chamar ele de, contra, var ch, então beleza, o código está começando a fazer, mais sentido ainda para a gente, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar, um break point, onde o nosso rp está agora, porque foi após aquela operação no var 10, que a gente está suspeitando, que ele está somando, todos os caracteres, e vamos verificar, qual é o valor do var 10, a cada interação, e qual o valor do eax, para isso, eu vou colocar um break point, aqui nesse endereço mesmo, que a gente está, no 5f, porque já aconteceu tudo, então vou digitar db, e o db, ele coloca um break point, se a gente digitar só db, sem nada, ele lista quais são os break points, que a gente tem, e se você quiser ver, quais são as opções do break point, basta digitar db, interrogação, e tem várias opções interessantes, que você pode usar, para mexer com break points, mas beleza, já coloquei esse break point, agora eu vou digitar dc, para continuar, e aí ele bateu o break point, nesse local, agora vamos ver, qual é o nosso eax, eu vou listar os registradores, aqui na tela de grafo, digitando dr, que ele lista registradores, então o meu eax agora, é 75, se eu quiser ver, qual é o valor de 75, é o u, do meu qualquer coisa, é o meu segundo carácter, e se eu querer ver, qual é o meu var 10, que está em, rbp menos 0x10, eu vou usar o pxw, em rbp menos 0x10, ele está com e6, então o nosso string, é o qualquer coisa, então já aconteceu, a soma do 71, que é o do q, com o, vamos fazer um teste, vamos fazer a interrogação aqui, 0x71, mais, o valor que estava no 10, deixa eu só confirmar qual era, 75, então é, 0x71, mais 0x75, e a gente tem aqui, em hexa, 0x e 6, que é o mesmo valor, que está aqui, no nosso var 10, perfeito, então a gente já entendeu, que ele está somando todos os caracteres, apenas isso, vou limpar aqui a tela, e vou fazer o seguinte, vou tirar aquele meu breakpoint, digitando db, e daí ele lista, quais são os breakpoints, que a gente tem, e se digitar db interrogação, eu vejo que para remover o breakpoint, que eu quero, eu posso tanto passar o endereço, do breakpoint que eu tenho agora, ou simplesmente remover todos, mas como, você tem certas opções, você pode simplesmente copiar esse endereço, e apagar, caso você tenha mais de um breakpoint, mas como eu só tenho esse, eu vou remover todos, passando o db menos asterisco, e eu removi todos os breakpoints, agora eu vou fazer o seguinte, como eu sei que no final, o meu var 10 guarda a soma, eu vou até renomear aqui para sum, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um breakpoint aqui, depois que ele move para o nosso IAX, e ver qual o valor do IAX, qual a soma dessa string, então eu vou colocar aqui, DCU, então rode até esse endereço, bateu o breakpoint, vou digitar DR, para abrir os nossos registradores, e olha só, 0x57f, essa é a soma da nossa string, a checksum da nossa string, muito bom, vou voltar para o modo de debugging, veja que a gente, a gente deu o f7 aqui, a gente já voltou até para main, olha só, a gente voltou aqui para essa parte, depois da função, e aí o nosso IAX, que o guarda esse valor, vai ser movido para o var ch, então meu var ch, eu vou renomear, para o meu, também para checksum, talvez, fica até mais, exato, e o meu checksum, é comparado com o valor 0x3c1, e se der certo, a gente vem do desafio, e bom, então a gente sabe, que a gente precisa só colocar um input, que é a soma de todos os caracteres, de 0x3c1, e como é que a gente monta esse input, vamos olhar aqui no radar, o que o 0x3c1 é, em decimal, ele é o valor 961, então, uma maneira rápida, da gente fazer isso, a gente só precisa pegar, qual o carácter, que tem como valor em decimal, o número 90, repetir esse carácter 10 vezes, daí eu vou ter o número 900, na soma, e somar, com o byte 61, que no caso, seria um carácter, que também tivesse o valor 61, então vamos lá para o Python, fazer isso rapidão, eu vou suspender o processo, para ficar mais simples, Python 3, e aí, se eu olhar aqui, qual é o carácter do 90, é o z, e qual é o carácter do 61, é o igual, então o que eu vou fazer, vou colocar z, vezes 10, que aí a soma desse z, vai dar, 900, mais, o carácter, que tiver em 61, então esse meu input aqui, é o input válido, vamos testar, vou sair aqui do, copiar ele aqui, voltar para o processo do radar, eu vou reabrir o processo, passando esse argumento, e vou copiar o endereço, de onde acontece a comparação, e vou executar até esse endereço, bateu o breakpoint, e olha só o nosso RAX, 0x3c1, nossa comparação vai dar certo, se a gente passar aqui F8, caiu, para o congratulations, carregou no RDI, e imprimiu na tela, o radar ele faz um flush rápido, da tela, por causa do modo visual, mas a gente pode abrir aqui, o terminal, e executar desse jeito aqui, e aí, a gente venceu o desafio, o desafio é extremamente simples, mas deu para a gente tirar, bastante conceito de debung no radar, debugar no radar, é uma tarefa que pode ser trabalhosa, mas ele é muito vantajosa, porque você tira aproveito, de todo o poder do framework, e mistura isso, enquanto você está fazendo o debung, e na aula passada, a gente viu o R2Pipe, que é a interface de scripting, e você pode sim, usar scripting, para fazer um debung, muito mais automatizado, e muito mais complexo, basta, dependendo do problema, que você estiver enfrentando, ou o caso, que você estiver tentando resolver, mas de básico, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de assinar o sininho do canal, para você ficar notificado das próximas aulas, e, não se esqueçam de dar uma checada, nos links, que eu deixei na descrição, relacionado ao HowRun2, e, o desafio, relacionado a esse, vai ter um link bônus, de um desafio extra, que vai estar publicado, no Mente Binária, que eu não vou resolver no vídeo, vai ficar como tarefa de casa, caso você queira, realmente, cair de cabeça, no debung com o radar, ele é um desafio bem, mais complicadinho que esse, mas não, é tão difícil, mas, tem mais algumas, alguns detalhes, e, espero que você tenha gostado, e, até a próxima.